Oh Bernardinho, tudo de fachada, não tens nada, porque com essa barba eu fico molhada. Não quero saber que então, nessa história da tradição, é difícil dizer que não, é difícil dizer que não, mas tu nem sabes a letra desta canção. 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 Eu vou te dizer que não, mas tu nem sabes a letra desta canção. Eu vou te dizer que não, mas tu nem sabes a letra desta canção. Eu vou te dizer que não, mas tu nem sabes a letra desta canção. Obrigado.